Eu quero que vocês participem, tá? Você que está assistindo pelo vídeo, manda e-mail pra mim. Você que está aqui ao vivo, que não se importar assim da sua conversa gravada, você também participe falando. Se você tiver timidez, aí depois que a gente encerrar a aula, você fale. Mas eu preciso de um pouco de participação nisso, que é o seguinte. Vamos tentar falar sobre a coisa que é a mais simples de todas e talvez seja a mais importante no curso. Que é que yoga é algo que se faz no dia a dia, se faz na prática. Então, yoga tem a ver com disciplina, tem a ver com regularidade. Então tem uma meta que você tem que colocar, que é mais importante até do que você guardar o nome das 108 famílias de asmas. Se bem que isso seja bem importante pra gente conseguir conversar sobre as práticas. Mas é o seguinte, porque isso vem como consequência. O mais importante que eu queria que você colocasse como meta, começando hoje, é fazer o seguinte. começar a desenvolver uma regularidade de mudanças de hábitos e de incorporar práticas e técnicas da yoga. No fundo, isso é o mais importante de tudo. Quer você, vai dar aula ou não. Então, o estudo técnico que a gente vai fazer, a domínica a torre, segue essa linha, é lá o formato da aula. Tudo isso tem uma certa importância. Mas, o mais importante, que eu estou chegando cada vez mais à conclusão, pra poder, de fato, ajudar você a transformar a sua vida, se você vai trabalhar com yoga, se você fazer alguma coisa que seja consistente, que seja válido, tenha fundamento, é tão simples que eu até fico acanhado da gente pegar o módulo inteiro e falar sobre isso. Mas, é você praticar e vivenciar o yoga. Então, apesar de ser uma coisa até meio óbvia, às vezes não é tão fácil, né? Eu sei porque, às vezes, eu próprio, às vezes, tenho dificuldade, né? Então, eu imagino, mas quem está começando, talvez tenha. Então, vamos tentar falar um pouco o que isso quer dizer na prática. E eu queria, né, que vocês também, que estão aqui presentes, ou se não der agora, depois na aula, você mandasse o e-mail, me passasse as dificuldades que você teve, pra gente, junto, conseguir trabalhar pra resolver essa equação. Que tem que ter um jeito, né? A gente faz tanta coisa, o tempo inteiro, a gente se coloca, assim, uma série de atividades, né? Então, o tempo inteiro, correndo pra lá e pra cá. Então, tinha que dar um jeito da gente, na prática, conseguir incorporar o yoga. Vamos ver como. Então, eu vou dar algumas sugestões gerais, o que isso quer dizer, mas vou querer bastante ajuda. Bom, corporal yoga é você fazer duas coisas. É uma questão técnica, bem prática de exercícios, e tem uma questão mais de atitude e posicionamento. Corporal yoga tem que ser as duas coisas, né? Porque, se você pega o yoga, você tira toda a filosofia, tira toda a proposta, tira, quer dizer, sobra lá o negócio e deixou de ser yoga, na verdade, né? Aí sim, virou, virou, virou um exercício físico, pura e simplesmente, né? Então, tem esses dois aspectos. Vamos falar, primeiro, então, do aspecto mais técnico apenas, tá ok? Do aspecto mais técnico apenas, o yoga ensina uma série de técnicas, que é pra você incorporar e é pra você usar. Não é uma curiosidade pra você só ensinar na sua aula. Então, é o seguinte, Não se concebe, né? Vou falar olhando pra cada um de vocês e pra quem tá aí também. Não se concebe a pessoa realmente vivenciar o yoga, muito menos ainda ser instrutor, e não fazer na aula ligeiramente. Pausa. Assimilar. Pra quem não tá fazendo, falar assim. Procure entender o seguinte, Você é dentista. Dá pra conceber você ser dentista e não escovar os seus dentes? Não. Fala sério. Você consegue imaginar um dentista que não absolutamente escovasse os dentes nunca? Acho que ninguém consegue conceber isso. Tudo bem, eu sei que tem médicos que fumam. Pelo amor de Deus, você é médico. Fala com seu colégio pra parar de fumar. Isso é um absurdo. Agora, um absurdo, não justifica o outro, né? É que nem outro dia, tava uma pessoa querendo justificar que deviam liberar as drogas, porque na verdade o álcool, e o cigarro, e o álcool principalmente, faz mais mal e provoca mais excedente, provoca mais internação no hospital do que certos tipos de droga. Fala sim, sim, mas então vão diminuir o álcool. Tá meio tortoso essa raciocínio, né? O pessoal que defende ainda flexibilizar outras coisas, porque o álcool é pior ainda, de não botar a energia deles pra dar o jeito de medir o consumo de álcool, além do contrário. Então não é porque você encontra um monte de maus exemplos por aí que você vá fazer isso. Bom, então volta um pouquinho. Não se concebe isso, entendeu? A mesma coisa é relacionada ao yoga. Se você fez o curso de cria direitinho, a gente vai voltar a falar sobre esse tema, você entende que as crias, as técnicas de limpeza do corpo, não era algo que devesse ensinar na sala de prática. Não faz parte de uma prática de yoga cria, pelo menos na nossa escola. Até faz um pouquinho pra treinar e pra ensinar as pessoas. Mas uma prática considerada avançada, na nossa linha, na nossa escola, cria não está no modelo padrão da aula, porque cria é atividade e limpeza interna do organismo. Mais da metade das crias que existem, você nem pode fazer na sala de aula. Tá certo? Então cria é atividade, purificação e limpeza. Quais são as crias? Nanta cria é fazer a limpeza dos dentes. Essa é a maior parte das pessoas que já fazem. Já pelo menos escova os dentes. Algumas. Oi? Algumas. Diva cria. Diva cria é limpeza da língua. Tem muita gente que dá uma escovadinha na língua. Não é suficiente. Vocês têm que comprar, na aula de cria eu vou mostrar, um negocinho que vende na qualquer farmácia. Quase qualquer farmácia. Eu estava na cidade da Europa em viagem, não conseguia achar. Fui lá dar um curso na cidade. Mas eu mando para o correio, para quem quiser, se não achar na sua cidade. Custa poucos cards. É um raspador de língua. Na farmácia vem de forma de limpador de língua. É super eficiente. Você existe uma vez por dia de manhã, ou uma vez à noite, ou uma vez de manhã, uma vez à noite, ou só uma vez de manhã. Esses atos de limpeza funcionam da seguinte forma. Primeiro precisa um pouquinho de consciência e motivação para você fazer. Depois não precisa mais. Você não abandona. Talvez na pressa, você está almoçando a rua e não escove os seus dentes. Mas, sinceramente falando, você conseguiria passar, se fosse obrigado, a ficar dias, sem escovar os dentes, ou lavar a boca? Você não consegue. Porque você já adquiriu esse hábito. Então, o corpo passa no teu nome de pedir. Você sente que você está com necessidade. Então, se você fizer um esforço assim, para começar a fazer algumas dessas coisas que eu estou falando, quando você tiver momentos de dificuldade, momentos de estresse, momentos de culto, aparecendo as prioridades, não se preocupa que o teu corpo, ele vai falar, ei! Porque é uma coisa que faz bem, não é uma coisa que faça mal. Então, diva cria. É um hábito que vale a pena incorporar. Na aula e radiação de Anabanda. A gente dá de vez em quando em aula, mas eu gostaria, meu sonho é se um dia nas escolas, nas escolas que a gente está formando, os profissionais, a gente nem ensinasse mais isso em aula. Ensinasse, sei lá, uma vez por mês, e depois disso, acabou. Porque radiação de Anabanda e Nauli é para ser feito de manhã, com o estômago vazio. Quem não sabe o que é radiação de Anabanda e Nauli, tem que assistir de novo a fita ou a gravação de crias. Eu só vou relembrar. O Nauli é aquele massageamento abdominal, que muitos não conseguem fazer. Agora, o preparatório dele, todo mundo tem que conseguir fazer. E é muito simples. Só precisa 30 segundos de disciplina. É fazer o seguinte, de manhã, antes de você comer qualquer coisa, pode ter bebido água. Isso não tem problema. Tem algumas pessoas até que preferem. Mas isso tanto faz. Pelo menos, na minha experiência, tanto faz. O que você faz? Você simplesmente solta todo o ar. solta todo o ar. Puxa o abdômen bem para trás. Vocês conhecem a técnica. Sem respirar, descontrai. Não precisa empurrar para frente. Só descontrai e puxa. Descontrai e puxa. Descontrai e puxa. Não precisa fazer rápido. É mais importante fazer com força e bem feito para desenvolver o Nauli do que ele é fazer um monte de vezes rapidinhas. E quantas vezes vocês acham que precisa fazer esse ciclo de interromper a respiração, fazer um conjunto de vezes, devagar e forte, bem caprichado, e aí respirar quando precisar. Quantas voltas completas dessas vocês acham que precisa no mínimo diariamente? Números? Cinco. Ué? Cinco. Cinco. Quem dá mais? Quem dá menos? Cinco fôlegos? Cinco? Cinco? Ninguém se arrisca a achar que é mais ou menos? Três, né? Três. 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 Ó, a palavra de ouro vai mudar a sua vida a partir de hoje. Uma só. Se você conseguir fazer uma só, mas que seja todo dia, que seja uma coisa que você vai se sentir mal se não fizer, fala, eu não fiz, como que eu não fiz? Eu preciso de trinta segundos para fazer isso. que em estado de perda de consciência que eu estava, estava dopado, certo? Eu não fiz nem uma vez, entendeu? Porque é o seguinte, Yoga tem a ver com disciplina. Realmente tem a ver. Yoga tem a ver com liberdade também. Tem a ver com conquistar a liberdade. Mas é uma liberdade que você conquista. Conquista através de uma autodisciplina. Eu quero ter a ver com disciplina, não aquela disciplina que é imposta de baixo para cima. Ela tem a ver com aquela disciplina que vem de baixo para cima, que é baseada na autodisciplina, tá certo? Que é baseada no aumento de consciência. Você está com a proposta de começar a tentar fazer as coisas de uma forma mais consciente, e não simplesmente levado para impulsos. Está relacionado a uma proposta de autodisciplina. Vamos colocar algumas palavras-chave associadas. Aí, Yoga, né? Tudo com os livros você vê isso. Está relacionado ao conhecimento. Está relacionado... Eu não gosto da palavra evolução, porque algumas pessoas se interpretam mal a evolução, e acham que uma pessoa é mais evoluída do que a outra, e aí gera uma série de educações no Yoga. Mas está decisamente relacionado também a desenvolvimento pessoal. Desenvolvimento pessoal, que é a referência, é sempre você mesmo. Não é outra pessoa, não é alguém que está mais envolvido que o outro, não existe. Então, se você ouvir a pessoa falar, não, aquela pessoa é mais se envolvida do que o outro, com essas coisas você já sabe que aquilo nem é Yoga. Porque Yoga, o desenvolvimento, o ponto de referência é sempre você próprio, e não algo com alguém externo. Então, o trabalho está relacionado à parte de integração, ou união. Yoga é também você saber interagir melhor com o seu próprio corpo, com as pessoas ao seu redor, com a natureza e com o universo como um todo. Bom, então, o que acontece? A regularidade é o ponto-chave, porque o ser humano é complicado. Nossa, se todos forem como eu, algumas pessoas que eu conheço, eu gosto de são. É difícil, né? Então, não adianta você colocar metas muito grandes, né? Tá, algumas pessoas conseguem. São aquelas pessoas que todo mundo, ó, como que ele consegue? Mas, estou falando de pessoas normais, entre os quais eu me incluo, tá certo? Então, se você coloca a fazer 5, 10 ciclos, que seja, pode ser bom para um treinamento, mas não pode ser a sua meta mínima. Meta mínima, o próprio nome já diz, é mínima. A mínima é pelo menos uma vez. Mas, criando o hábito, criando a regularidade, né? Então, tem gente que recomenda escovar o dente 20 ou 18 vezes, cada lado, etc. E tal, talvez nem todo mundo faça isso, mas, no mínimo, dá umas cobertinhas, certo? Por mais que tivesse alguém te apressando. Avalia a mesma coisa para as suas técnicas de yoga. Não tente, no primeiro momento, para conseguir conquistar esse hábito, se colocar nenhuma meta numérica. A sua meta tem que ser a regularidade, a disciplina, a conscientização. Pronto, é essa a meta. É você fazer isso, outras coisas que eu vou falar todo dia. Fazer com regularidade. O resto vem sozinho. Porque, naturalmente, se você está fazendo todo dia, vai ter uma vez que você tem, vai ter um pouquinho mais de tempo, você vai ter vontade de fazer um treinamento um pouquinho mais forte, vai fazer esses 3, 5, 10 ciclos, que seria bom se você tivesse tempo. Mas você não precisa, necessariamente, se colocar isso. Porque você vai, aos pouquinhos, até ajustando a sua vida para isso. Se você já conseguiu tirar um minuto a mais na sua rotina de manhã para fazer isso, você consegue, depois, tirar dois ou três minutos. Já tem uma frestinha aí, aberta, para a coisa colocar. Tanto faz, se vai fazer na cama, se vai fazer durante o banho ou em outras coisas. Isso é uma coisa fundamental. Se você fizer o radiasso de anabanda, que é a contração, durante vários meses, bem feito, é inevitável que você conquiste o nauli. Então, se você já está há três, seis meses fazendo as contrações diariamente, e não conquistou o nauli, que é o massageamento, procure o seu professor ou me procura. No meu caso, pode mandar e-mail, mas vamos tentar depois também ver como seria pessoalmente. Que é muito provável que você não esteja treinando certo. Porque é esperado que depois, assim, de vários meses, um ano no máximo, o movimento mais completo do massajamento dos óculos internos ocorra naturalmente. Tá ok? O que mais? Falando ainda da parte mais técnica do yoga, de técnicas de limpeza. Dá para fazer sempre um pouquinho de respiratório, todo dia. Então, vai escolhendo as técnicas que você se dá melhor, ou que você sente na sua época do yoga que você está colocando. Então, eu vou dar exemplos. Mas, a parte básica, para dar dois exemplos bem simples, que são técnicas associadas à limpeza também. Dá sempre para fazer um pouquinho de manhã. Até para ajudar a combater a inércia. Então, está muito difícil pensar em sair da caminha para fazer prática de yoga. Comece na caminha mesmo, se precisar, a fazer prática. Tá certo? Um capela prática. Isso ajuda. E ajuda mesmo. Use a própria ferramental do yoga para te ajudar a avançar no yoga. Só não faça desistir. Você achou engraçado? Bom, quem é casado, eu seria pássimo. Só para o rato. Rá! Não, realmente, com os dois da ferva, né? Só uma preguiça da hora, né? Agora, respeitar a convivência, tá certo? Não quero que ninguém seja chamado de maluco em minha aula, não. Foi? Bom, então, um pouquinho de pranayama também dá para fazer de manhã. Tá certo? Não, a asana. Tem que dar tempo de fazer. Melhor horário para fazer asana, eu volto para os horários, vira e mexe, acabo voltando para fazer um pouquinho de manhã. Fazer um pouquinho de asana de manhã é imprescindível. Mas, cada um tem que ajustar de acordo com o seu tempo de yoga e de acordo também com o que vai sentindo no seu corpo. Mas, não é nem uma questão de evolução do yoga, é uma questão de manutenção da saúde, né? Quando você acorda de manhã... Ó, ouviram? Deixa eu compensar para o outro lado. Se você fazer alguma lateroflexão, alguma anteflexão, se eu mínimo fazer uma lateroflexão e uma anteflexão e uma flexão à frente, né? E se possível, né? Uma invertida. Ainda que seja montar e desmontar, se você novamente conseguir adquirir a regularidade para isso, você começa a sentir como o teu corpo fica estranho quando você não está fazendo isso. É muito nítido mesmo. Mas você precisa conseguir, primeiro, fazer durante algumas semanas. Para algumas pessoas são dias, para algumas são semanas, para outras são meses. Não tem regra certa. O que você precisa confiar nas experiências das outras pessoas que já passaram, não é seguir cegamente os outros, mas falar, pegar uma dica, implementar a dica, depois ver se funciona com você, é o seguinte. Usa, primeiro, o esforço, a disciplina, do tapas, da autossuperação, da consciência, para ir mudando esses hábitos. E faz um esforço. Depois de... Para algumas pessoas vão ser semanas, para outras meses, não precisa mais. Porque se você começa a ter uma alimentação muito adequada, se você começa a fazer muito menos técnicas de yoga do que você já conseguiu atingir um patamar, a própria prática te puxa de volta. O próprio estado seu de bem-estar, de saúde, acaba puxando de volta. Então, voltando, não deu para fazer uma prática de asana completa, está certo? Faça alguma coisinha. Se realmente de manhã não tem como, então faça em algum outro horário. Se tem um ou dois dias da semana, que você não tem um tempo nem para isso, não faz mal. Então, ponha como meta e como planejamento, que a regularidade sua vai ser terça e quinta, nem adianta. Porque eu preciso sair às 5h30 da manhã, para não ser aonde, volta à meia-noite, não tem a menor condição. Mas tudo bem, a meta, a regularidade, você tem que conquistar o que é conceito com a sua vida. Então, coloque como meta que terça e quinta você não vai fazer isso, mas segunda, quarta e sexta, ou terça e quinta, ou como você conseguir começar a organizar a sua vida, faça isso de uma forma quase religiosa. Aliás, às vezes eu acho que yoga funciona muito mais mesmo, muito mais fácil, às vezes, quando é tratado como religião. Porque você, naturalmente, tem um componente aí, deporcional, que ajuda a se criar, assim, uma disciplina. Então, nesse aspecto, você fazer a coisa quase como ritual acaba sendo, assim, bem positivo para esse efeito prático. Bom, então, o que a gente falou? A gente falou de crias, né? Eu estou citando essas técnicas, mas, gente, por favor, tem essas técnicas que eu estou citando. Hoje eu não queria montar uma aula para vocês, porque o que você tem que fazer é você que tem que descobrir o que é coerente com a sua rotina de vida, com o seu tempo de yoga, com as técnicas que você consegue colocar. Então, pode entrar outras crias lá em jogo. Eu falei de asana, né? Eu falei de pranayama. Eu falei, e falta falar só para pegar a quarta e última mais importante, a parte de meditação. Você fazer todo dia pela manhã, ou todo dia noite, ou todo dia de manhã e todo dia noite fazer um pouco de meditação é alguma coisa que em algum momento da sua carreira do yoga vai ser necessária. Eu só não recomendo que você comece isso cedo demais. Porque, às vezes, quando a gente dá uma aula assim motivacional, como estou fazendo hoje, né? A pessoa pode ficar motivada e vai falar, amanhã vou acordar, vou fazer a meditação, aí depois eu vou fazer as minhas, aí vou fazer o asa, mas como tem, e muda muita coisa ao mesmo tempo, tá certo? Então, vá com calma. Vamos aproveitar a experiência dos sábios da antiguidade, tá certo? O que eles ensinaram para a gente? Eles ensinaram que a gente ia primeiro fazer um conjunto de técnicas, que é o asa, o pranayama e o kriya, a kriya, legal desenho, asa, pranayama e kriya, né? Detalhes, eu vou falar um pouco, na verdade, de mudra, puja, mantra, porque mudra e puja, na verdade, não é a técnica de yoga. Como eu já expliquei, são técnicas que complementam outras. Da mesma forma, o mantra, que complementa o pranayama, complementa a meditação, tá certo? Então, essas técnicas, que é o kriya, que é a kriya, o asana, o pranayama, é um preparo para a parte de concentração e meditação. Então, se você está fazendo um trabalho de incorporar hábitos, comece por aqui, primeiro. Porque isso é mais fácil você manter, porque você sente impacto na saúde, até, de uma forma muito mais direta. Isso ajuda também. Uma vez que você conquistou isso, aí depois você pode pensar, mas não tem muito sentido você já querer se colocar como meta, ficar fazendo um tempo razoável de meditação? Até porque a meditação é mais complexa. Porque existem algumas técnicas, a meditação é uma delas, que precisa de um tempo maior de execução. Então, o radiasma genabanda ou nauri, se você fizer só aqueles 30 segundos, um minuto por disso, já começa a mudar um pouquinho do seu metabolismo. A meditação, se você fizer 30 segundos, um minuto, é totalmente inútil. Precisa ser pelo menos 5, 10, 15, 20. Então, aí você precisa de um grau de disciplina maior e precisa ter uma infraestrutura corporal para poder ser agradável, você ficar totalmente imóvel esse tempo todo. Então, uma coisa de cada vez, né? A conquista primeiro da disciplina tem que ser em cima dessas técnicas. Tá ok? Então, pequenos hábitos diários, isso é imprescindível, tem que começar hoje, tá certo? E além disso, se não for todo dia no começo, de vez em quando tem que ter a sua prática da yoga. Se vai ser todo dia, ou se vai ser uma vez por semana, ou se vai ser 4 meses por semana, não estou cobrando isso ainda agora. Diz que tenha regularidade. Se você, porque até agora, você não fez uma prática pra valer, tá certo? Até agora, eu dei de exemplos pra vocês, você ficou 5 ou 10 minutos lá fazendo asana. Prática pra valer tem que ser pelo menos meia hora. Uma prática da yoga. Pelo menos, né? Pra poder dizer, ah, eu fiz uma prática. Agora, se não tem tempo pra prática, aqueles 5, 2, 5, 10, 20 minutos de manhã, não perca o que eu falei, por favor. Aquilo é e continua sendo importantíssimo. Vou falar de uma outra coisa agora. Até não ser mais didático. Então, primeira coisa relacionada às técnicas. Incorporar esses minutinhos de yoga, de manhã, na hora da alimentação, de noite, incorporar essas técnicas rápidas de yoga, em vários momentos do seu dia. Até isso, estamos combinados? Né? Vai, qualquer coisa que você vai fazer, que envolva o corpo, envolva a respiração, envolva a limpeza, envolva a alimentação, começa a jogar um pouquinho de técnica de yoga aí com o hábito. Essa parte fechada. Vamos agora aumentar ainda mais. Só isso ainda não é suficiente. Isso já é uma conquista enorme. Mas, pra você, de fato, ter uma evolução, precisa ter também a prática. Você precisa estar fazendo aulas com alguém de vez em quando. Isso, nos primeiros anos, é imprescindível. Nem que seja uma vez por mês. Mas tem que estar fazendo. De uma vez por semana a uma vez por mês. E tem que estar fazendo a sua prática pessoal sozinho. No mínimo, 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 uma vez por semana. Entendeu? Esse é o mínimo assim. Idealmente seria todo dia. Mas, como a meta e a regularidade, não é você, de repente, começar a fazer uma coisa que esteja acima do que a sua rotina de vida e a sua capacidade de concentração e disciplina tem capacidade de assimilar. Então, você monta as suas coisas, mas você tem que começar. Yoga é um trabalho de autoestudo, autoconhecimento, é desenvolvimento pessoal. Repara que yoga, até certo ponto, é uma coisa meio prospectiva. Se você não se dedica a um certo momento e falar agora, sou eu com a minha prática. Fica faltando um componente que é fundamental no yoga. Esse componente tem que ter. Tá ok? Então, comece a procurar isso. Se você não tem como fazer uma hora todo dia, faça meia hora, quando você puder. Mas, procure começar como colocar uma meta firme e forte de se criar regularidade e se criar o hábito. E faça agora, tá certo? Não tem porquê eu não ter essa conversa de novo com vocês, ou quem está vendo pelo vídeo, depois de alguns meses, você não ter conseguido incorporar. Tá difícil? Pra isso que você tem os seus colegas e os seus professores. Vamos conversar. Então, vamos ver que tipo de técnica você está fazendo, que tipo de dificuldade você tem. Se as dificuldades até saem fora do ambiente técnico, são dificuldades de motivação, de concentração, dificuldades operacionais. Até nisso, de repente, é um pouco mais difícil, mas a gente pode tentar ajudar. Pra ver o que está faltando, né? Pra ser possível conseguir assimilar essa vivência e as técnicas de iodo a passarem a fazer parte do seu cotidiano. Comentários, perguntas, dúvidas sobre o que a gente já falou até agora. Comentário sobre parte de alimentação. Então, assim, eu ainda não sou vegetariano, mas a estratégia que eu peguei é aumentando a quantidade de frutas, legumes. E isso vai facilmente, vai sair cada vez mais. Algum dia, o outro eu como alguma coisa de carne, já não sinto nem tanta vontade de comer. E a prática, né? É. E a prática. Mas, assim, eu senti que, assim, às vezes, assim, você cortar a carne, a pessoa, de repente, cai pra uma alimentação de comer esfirra de queijo, bolinha de queijo, não sei o que mais. É, você tem que ficar alimentação. Aí não dá nada. É como eu falei, né? Você tem um buffet enorme que é o seguinte. Uma dica sobre, voltando ao termo da alimentação, você tem um paladar, quando você fala muita carne, meio diferente. O teu paladar muda. Então, você tem que dar um tempo, pra não ser uma coisa que você faça de fora pra dentro, você tem que dar um tempo que o seu paladar mudar. E eu detestava boa parte dos legumes, cereais, e muita coisa que eu como hoje, eu não comia, tá certo? E, porque o paladar acaba mudando mesmo. Então, como esses alimentos, eles têm um paladar mais forte, mais salgado, muitas vezes, quando você vai comer alguma, outras coisas, você acha sem gosto. Então, você tem que dar esse tempo. Isso que ele falou é super importante. Algumas pessoas precisam de mais tempo pra, até certo ponto, ir reeducando o paladar. Em relação a fruta, foi até sistemático, assim. Então, se alguma semana, pelo menos uma fruta por dia. Aí, depois duas frutas. Hoje, tem um monte de fruta em casa, aí eu vou comendo... Dá pra falar, ah, vou comer uma fruta. É coisa mais prática, você não precisa preparar, não precisa preparar. E é um hábito a ser conquistado, na verdade. Então, aí tem a questão da consciência. A gente pode criar nossos próprios condicionamentos, nossos próprios hábitos. É uma coisa que você vai, assim, se reeducando. Não é nada assim. Não existe o que é ser de natural ou intrínseco do ser humano. Quem viaja bastante, é legal pra ver o seguinte. Já reparou como varia a cultura de um país pro outro? Não é amigo que não viaja tanto, tem acesso através de livros, filmes. Repara que o modo de vida da pessoa, os valores dela, a alimentação, a rotina de exercício, não são absolutamente diversificadas, né? De um país pra outro, né? Mesmo que você desse uma cultura, qual a conclusão que você chega aí? O que é o natural do ser humano? Na verdade, a gente tem uma flexibilidade enorme, né? A gente poderia... Eu garanto pra você, em qualquer outra dessas condições que você fosse colocado, né? Você acabar achando que aquele era o mundo, tá certo? E acabar se adaptando dentro daquilo. Então, você tem que usar isso ao seu favor. Você tem essa capacidade de mudança, de transformação e usar a sua consciência e o seu plano pra ver em que direção você quer ir. Agora, uma coisa importante também. Se é uma pessoa que fala Eu não abro mão de um hábito nenhum, eu não quero fazer nada, etc e tal. Ela nem precisa ter aula nenhuma de yoga. Ela não precisa ter aula nenhuma de nada, porque ela não tá querendo fazer um trabalho. É necessário querer também. Porque se você tem... Se tudo na sua vida é algo absolutamente congelado, intocável, tá certo? Aí, acho que a pessoa não entendeu muito a proposta do que é o yoga, né? O yoga, ele tem sim uma proposta transformadora, né? Isso, quando você quer fazer, pra valer. Quem conjuntar formando instrutor, você não tem que cobrar isso do seu aluno. Seu aluno pode ser que o que ele queira, ele não queira mudar nada da vida dele, mas ele queira duas vezes por semana, passar uma hora pra ficar em paz com a sua consciência, de má vontade, ficando forçada na sala de prática, depois passar o resto da semana inteira, fazendo qualquer outra coisa, mas em paz se conversa. Não, pelo menos eu fiz a minha aula. Ele tem o direito disso. Viu? Ele tem o direito, né? Não é preciso falar com ele. Não é para você querer ficar mexendo com a pessoa que não quer mexer. As pessoas têm o direito disso, né? Quando eu tô falando isso, eu tô falando pra vocês, porque vocês estão querendo fazer um curso de formação, como é que chama? Curso de Aperfeiçoamento de Formação dos Estrutores da Yoga. Então, ou quer ser instrutor da Yoga ou quer fazer o aperfeiçoamento da Yoga. Então, aí a proposta é um pouquinho mais intensa. Mas, importante também, pra eu não acabar formando nenhum fanático daqui, né? Você tem que respeitar a vida de cada um, tá certo? Você vai estar dando aula pra um monte de pessoas, né? E, se você, ainda mais pra quem vai trabalhar como instrutor, né? Trabalhar como instrutor da Yoga é, na maior parte do tempo, dar aula pra pessoas que não querem virar instrutores da Yoga. Que não querem, na verdade, alcançar essa administração, etc. Elas querem fazer práticas de Yoga. Mas, dentro disso, a gente passa a informação também. Você vai passando a informação. Vai se aprofundando em maior ou menor grau, né? Mas, você tem que estar ciente. Senão, você acaba até meio se frustrando, né? Fala, não, mas como que... Deixando a absorvência. Sim, não é... Fala. Não, eu quero só complementar. Porque, às vezes, você... Um instrutor, ele aguça até essa vontade. Desperta essa vontade. Isso pode acontecer. Uma versão comigo. Uma versão comigo.